Olha ali, é tudo morando ali. Tá aqui a bitela, escapou o danzol. Vem a bitela. Traíra bruta. Isso é pra chegar na lagoa aí, meus companheiros. Olha só aí. E acabamos de perder mais uma trairinha, meus amigos. Olha aí, ó. E foi. E veio, filho. Se não escapou, veio. Se tá beliscando, afirma a linha. Afirma a linha. Se afirmar, puxa. Olha aí, ó. Essa linha não foi peça, aqui foi um muçum, filho. Muçum, né? E tá bem bom de ação. O bicho tá com fome, nós também, né? Com um pouco, nós vamos bater esses zoiudos aqui também. É o primeiro dia que nós pegamos tudo no acampamento. Você vai ter uma semana e pouco. Se tiver o que tirar o carro de lá, como vocês podem ver, né? Vai fazer o mate pra nós. Vai fazer o mate pra nós. Essa Larissa. Fazer uma supe, ó. O Victor não tá aí. Começou a pular, né? Não dá pra começar. E aí? Calma. E aí, piquinha. Eu tô aqui. Vai esperar a arruçar aí a palma. Isso vai esquentar a nossa banca? Vai esquentar. O resto é comigo. O resto é com ela. Muito bom. Bom demais. Você vai fazer a Larissa. Torradinho. E crocante. Muito bom ter a presença de vocês com o Lula, coitado. Tudo bom, meus amigos e minhas amigas? É, o vídeo de hoje começando com chuva, hein? Estamos duas semanas acampados aí. Agora que foi chover, hein, Sérgio? E veio com tudo, meus amigos. Com o vento, olha só. Até na fogueira, já tá pegando água aí, ó. Então tem que mudar a trempe, Sérgio. Olha aí, tudo molhado aí. Então tem que mudar a trempe depois ali. É, né? Olha aí, meus amigos. Nossa, a mesa aí, ó. A sorte não tem nada que molhe aqui, que... É. Que estraga. Que estraga ali. Olha aí, ó o ventão aí. Temporal, meus amigos. É água, meus companheiros. É água. Eu do Sérgio do Mar aqui não dei vento forte, né? É água, meus companheiros. Se inscreva no canal. E aí pessoal, primeiro dia que nós pegamos chuva no acampamento, nós estamos aqui uma semana e pouco, só calor, sol forte e hoje resolveu dar uma pancada de chuva forte mesmo. É, veio a chuva para refrescar, porque estava muito quente, mas está dando um estiado, para lá está meio escuro, só para ele vir mais. Mas deu uma aliviada para o calor. Hoje meio de ontem está fazendo um ovinho frito para comer. De noite a gente vai ficar um peixe. Um peixinho e eu, a Larissa, vou dar com o bão para fazer o que é aquele peixe. Vamos esperar a chuva estiado e nós vamos lá na lagoa, armar umas linhas de espera. Tem uma lagoazinha lá meus companheiros, lá no mato, lá atrás, lá na lagoazinha. Nós vamos estar armando umas linhas de espera, para a gente pegar uma atraíra no suma. Vamos ficar muito tempo, no tempo ruim, porque está dando raio bastante, está dando um trumejão, perigoso meus companheiros. Esperar dar uma estiada e vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. E deu uma estiada na chuva meus companheiros. E abriu uma olheira de sol. E o sol abriu quente. Estava fresquinho, mas parou a chuva e esquentou o sol. Sim. Mas vai vir mais de tarde eu acho ainda, mas não está firme o tempo. Aproveitar que estiou, meus companheiros. Vemos no rancho aqui em cima, fazemos fogo. Fazemos a boia aqui e vamos lá armar as nossas linhas de espera. As nossas linhas de espera, né? Uma lagoa ali. Acompanhe nós que a gente estava hurtando a lagoa lá. Está utilizando uma isca de lambaria aí. Lambarizinho, carazinho. Sim. Tentar pegar umas traíras no suma. Isso aí. Aproveitar que a chuva bem de novo. É. Isso é para chegar na lagoa aí, meus companheiros. Olha só aí. A lagoa boa aqui. As vezes nós pegamos bastante traíra aí, né filho? Sim. Olha aí, meus companheiros. Como vocês podem ver. Chega até um nimo por cima. Tem bastante muçul e traíra aí. É verdade. Então vamos armar aqui, meus amigos. Nessa beirada aqui, ó. Desses brejos aqui, ó. Pode ser que pegue alguma traíra aqui. Ou um suma. Ou um suma. E meus companheiros. Nossos amigos da Sorte Pesca aí. Estão fazendo uma ação bacana. O link vai estar na descrição aí, meus amigos. Quem quer conferir, né? Conhecer o trabalho dos amigos no Instagram lá também. Está na descrição. E do canal, tá, meus amigos? Nossos amigos da Sorte Pesca lá. Sim. Dá uma conferida que vocês vão gostar, meus amigos. Tá na descrição. O link aí dos amigos. Qualidade. E confira. Nossos amigos no Instagram também. Isso aí. Mas eles vão estar tenteando uma traíra aqui. Tenteando. E bora também conferir a ação do nosso amigo Jonathan Pescador. E o canal Jonathan Pescador no YouTube também. Canal bacana e humilde. Pode ser que tenha algum sum perdido no meio. É. E vão estar jogando outra lá. 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 Aquelas galhadas lá. Que a gente sempre pegou uns peixinhos uma vez que a gente veio, né filho? Vamos ver como é que tá agora, né? E o lubisono tá aí, ó. De parceria aí, ó. Ruendo um pauzinho. Só ruendo um pauzinho, ó. Isso. Lobisóbio. Vamos lá na outra então, velho. Vamos lá. Tá amarrando aqui num galhinho? Isso. Tá armando outro aqui, meus irmãos. Só contra essas galhadas aqui. A linha que nós armemos ali. Já tá espichando ali. Não sei. Já não tem algum moçom mesmo. É. Tá puxando, né? Pelo jeito é moçom mesmo. Quando espicha assim, devagarinho. Deu uma borbolha ali. Sim. Na lagoa. Vou tá armando essa daqui agora. E vamos ali conferir. Vamos lá conferir. Pode ser que já tem. Algumas fisgadas para eles, irmão. É. Né, Felipe? Sim. Para os nossos amigos verem aí. Estão deixando ela armada aqui. Sim. E vamos dar conferir ali. Conferir. Então vamos puxar ali que tá espichada para ver o que tem, né, Felipe? Vamos puxar, né? Puxar ali para... Vai ver se tem algum limpeu. Já pego já. Aham. Olha aí, ó. Já comeram a isca, ó. Comeram? Comeram a isca, meu irmão. Mas é sinal que tinha... É sinal que tinha bicho, ó. Tinha bicho. Escapou, né? Comeu a isca e foi ao mundo, ó. Foi ao mundo. É alguma trairinha pequena. Vamos ter que ir lá no barraco pegar a isca. Não dissemos isca, meu irmão. Sim. Está armado aqui. Já já estamos voltando. Já revisamos aquelas linhas que estão lá, ó. Já. E está aí o ovo, meus companheiros. Ovinho frito com arroz e feijão. Será que vai dar bom? Não vai, né? E está aí. Vamos pegar as iscas e vamos voltar lá, hein, filho? Margar para lá. Vamos lá para jussar. Eu falei para a jussara aqui que nós só armemos lá, já espichamos a linha, meus companheiros, né? E a gente vai voltar lá para escar. Quando ver já vai ter um peixe na linha já lá. Sim. Com certeza. E a lagô está abaixo, o bicho está com fome, né? Sim. Sim. O bicho está com fome nós também. Daqui um pouco nós vamos bater esse zoiudo aqui também. Com arrozinho, feijãozinho. Feijãozinho. E não precisa mais nada que isso aí, né? Melhor. Não precisa coisa melhor que isso aí, né? Não, tá. Vamos lá, filha? De novo nas linhas? Então vamos lá. Já já estamos voltando a lagoa lá, meus companheiros. Olha aí, filha. Está espichada essa linha aqui, ó. Está espichada. Puxa aí, puxa aí dos pais cá para ver. Olha aí, meus companheiros. Veio uma atraída bruta ali, ó. Olha só aí, ó. E veio uma bitela, meus amigos. Bitela? A gente ia fazer a soltura dessa aqui, eu acho, mas não vai ter como fazer, filha. Engoliu o anzol. Olha só aqui, meus amigos. A trailinha aqui é pequenininha demais, né? A gente já tem peixe lá para passar na banha, né, filha? Sim. A gente ia fazer a soltura, mas olha, meus amigos. Deixa eu ver como é que está mostrando para vocês aqui. Olha aí, ó. Ela acabou engolindo o anzol. A gente vai tirar aqui, mas não vai ter como fazer a soltura, senão vai machucá-la por dentro, né? Sim. Então para não morrer na água, a gente, olha, até arrebentou aqui a linha, meus amigos. Não puxava. Mas chegou o anzol e ficou na goela dela. Isso aqui a gente vai estar levando, mas a gente vai pegar o portezinho aqui e vamos soltar, né? Sim. Para se criar, né? Aqui no nosso local aqui, as traíras não dão tão graúda, meus companheiros, né? Nós dão esses portezinhos assim, dão assim, né? Não é que aquelas traíras do Uruguai, né? É. Traíra indo de banhada assim, de lagoa, portezinho mal para afeitar. Como a gente já tem bastante peixe, a gente vai fazer a soltura, né? Para se criar mais um pouco, né? Agora vamos iscar nossa linha, né? Vamos iscar, né? E já está iscadinho de novo aqui. Pegou a traíra, meus amigos. E a Larissa está iscando aquela que foi roubada a isca. Foi roubada, né? E lá naquela lá, meus companheiros, tem peixe. A gente viu a linha puxar e o peixe pulou lá, né? Uhum. Tirar aqui e vamos lá logo ver lá, antes que escape lá. Já vou levar uma isca junto aqui, mas se os anzol estiverem sem isca, já vou ficar colocando a isca também. Tem um brejo que a gente tem que passar aqui, uns espinhos. Ah, é lugar do brejo assim, onde tem traíra? Não tem, né? Cuidado para a gente não escorregar aqui também, que o barranco é liso aqui. Essa aqui que está puxando, né, filha? Sim. Mas está espichada mesmo, ó. Olha lá, ó. Que veia de tela, meu irmão. A traíra bruta. Essa aqui é bruta também, olha aí, ó. Aham. Cuidado, lobisor. Olha só aqui. Essa aqui pegou meio que na goela também, não sei, filha. É? Uhum. Não sei, senão vão ter que levar também, meus companheiros. Estão de azar as trairinhas. Olha aqui, ó. Mais uma vez para vocês verem, ó. O bichinho está com tanta fome que chegou a pegar na goela, ó. Aham. Não tem que levar também. Olha aí, meus companheiros. Puxou a buchadinha dela aí, ó. Também, ó. Vai para a banha, né, filho? Vai para a banha, né? Fazer o que, né? Olha aqui, ó. Olha a buchadinha dela também. A isca dessa aqui está intacta, ó. Simprão vai dar uma quebradinha na nuca dela. Mas é isso aí mesmo. Está saindo trairinha, né? Vamos ver os muçum se vai vir daqui um pouco, né? Trairinha está vindo, né, filho? Uhum. Pega aí, ó. O pai. Aí está a Larissa, ó. Pegando a bitela. E nós só falamos que não tinha nada aqui, meus amigos, ó. Larissa segurando a linha na mão ali, já... E já veio a bitela, ó. Só foi falar que não tinha nada, né, filho? Caiu? Está lá. Está aqui, ó. Está aqui ela. Aqui está ela, meus amigos, ó. Aqui está a bitela, ó. Vamos pegar ela aqui. Aí, ó. Está no meio do brejo aqui. Largar a faca aqui. Aí, aí, ó. Está aqui a bitela. Escapou do anzol, ó. Uhum. Olha aí, meus amigos. Bitela de traíra. Essa não engoliu o anzol, né? E essa aqui não engoliu o anzol, meus companheiros. Olha essa aí. Essa aqui vão estar fazendo a soltura, né, filho? Sim, isso aí. Aquelas outras ali nós não conseguimos fazer a soltura porque ela engoliu o anzol, meus amigos. É. Olha aí, ó. Aí já é um portezinho bom para passar no óleo, né? Com certeza. Como a gente já comeu bastante peixe frito, tem mais alguns lá. Aham. Vai para a vida, bicha véia. Olha aí, ó. Ih, foi. Foi simbora. Foi para a água, bicha véia. Foi para a água, né? Essa aqui a gente não precisou iscar. Já tinha isca também. Ela não engoliu, né? A isca da isca. Não precisou iscar. Já está espichada a outra aqui. Está espichada? Não deu tempo, olha aí, ó. Mais uma espichada aqui, ó. Ah. Mas não tinha nada. Escapou. Escapou? Ah. Ah. A gente é recém esco. Essa aqui já está espichada. Sim. O anzol é maior dessa aqui, né? Vou ter um anzol maior para ver se quer com uma pitela maior também, né? É. Vamos jogar para água de novo. Vamos jogar. E acabamos de perder mais uma trairinha, meus amigos. Acabemos de perder. Não deu para mostrar a fisgada para vocês. Ela caiu dentro da água, né, filha? Sim. Mas vamos esperar aqui na sombra aqui, né? Enquanto a linha está pescando aqui e a outra lá, vamos aguardar. Quando puxar elas nós já voltemos, né? Já voltemos. Essas daqui não deu para soltar, infelizmente. Não, engoliram o anzol, né? Engoliram o anzol, né? E elas vão para banha. Vão para banha do mesmo jeito. E vamos embora. Vamos embora. E já voltamos. E acho que a tempestadinha está esticada. Olha só, meus amigos. Com certeza vai ter essa aqui que está dando uma puxadinha. E está espichada ela. Vamos puxar para vocês verem lá. Olha lá, ó. E veio, filho. Veio? Se não escapou, veio. Olha aí, meus amigos. A traíra bruta aí, ó. Brigadora. Olha aí, ó. Mais uma bruta na ponta da linha. Vamos ver se essa aqui vai ter como soltar, Vi? Vai. Se ela não engoliu? Não engoliu? Vamos ver aqui. Está mostrando nossos companheiros aqui. Não sei, não. Engoliu também. Não, acho que não. Poxa vida. Os bichinhos estão com fome, meus amigos. Engoliu sim, filho. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Olha só, meus amigos. Não é fácil, né? A peleia das traíras aí, ó. Fazer o quê aqui, né? Elas estão com fome, né? Estão vorais. Elas acabam engolindo o anzol, né? É. Então, deixa eu tentar aqui. Vamos tentar tirar ela aqui com jeitinho. Vamos ver se ela vai... Se não puxar a buchada, a gente consegue sortar, filho. Olha aí, ó. Não, mas vem. Vem a buchada. Será? Vem, vem o buchinho lá. Olha lá, está vendo? Olha aí, ó. Mais uma vez, vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Acabou vindo o buchinho dela junto. Não vai ter como. Vamos ter que fazer... Vamos ter que fazer a sortura, não. Vamos ter que passar ela no... No óleo. No óleo também, mas... E está escado mais uma vez. Vamos atirar na água, né, filho? Tirar. Felizmente não deu para... Vou jogar na água trairinha. Puxei a outra linha. Olha o que o peixe fez com a linha. Embolou tudo a linha chumbada aí, ó. Mostra mais de pertinho para os amigos ver. Fica parada. Olha só, meus companheiros. O que o peixe fez nessa linha? Não foi peixe aqui, foi um muçum, filho. Muçum, né? Vamos ter que arrebentar ela e... E fazer outra. E fazer de novo. De novo. Caiu o tripé aqui. Chacoalhou aqui, está meio frouxo. E vamos atirar para a água de novo ela. Tirar, né? Tirar bem no meio do junco ali, ó. Uhum. É onde elas estão. Sim, ali mesmo. Vamos ajeitar então a linha, filho. É. E está bem bom de ação. A Larissa foi revistar a outra linha que está ali em cima ali. Para ver se tem alguma coisa ali. Se tiver. Se tiver algo, nós já... Até vamos para a mavela. Tem nada aí, filho? Não. Essa aqui está até sem anzol. Sem anzol? Hã? Então arrebentou. Arrebentou. Está tudo embolado ainda. É, pescaria de traíra e se não tiver empate é isso aí, meus companheiros. Pega uma meia graúda, né? E a linha meia fina, né? É. Sim, pronto. Tinha uns empates, uns dois, três empates ali, mas acabou esquecendo, né? Mas não estava com ideia de pescar traíra, né? Sim. Aí arrebenta, né? É. Se está beliscando, afirma a linha, filho. Afirma a linha. Se afirmar, puxa. Olha aí, ó. Olha aí, meus amigos. Olha aí, ó. Veio mais uma bitela. Vamos ver se engolir. É o que eu falei para a Larissa, né? Afirma a linha. Se correr, puxa, né? Não engoliu essa aí, filho? Não, né? Essa aqui eu acho que não. Não, né? Não, não. Então vamos fazer. Tira e vamos fazer a soltura. E olha lá, ó. As traíra virando, ó. Ah, mas engoliu sim. Como tem, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Não, mas deixa o pai tentar tirar aqui. Tenta tirar essa aí. Segura aí. Mostra pro Simbrão aqui. Nossos amigos. Olha lá, mostra lá. Como tá virando bastante traíra ali. Vamos ver. Essa aqui vai ter como salvar, sim. Vai ter? Vai. Olha aí, ó. Tá fazendo a soltura nela agora. Uhum. Olha só, meus companheiros. Essa aqui vai para a água, ó. Vai para a água. Mais uma que se salva, né? Espera que as próximas que a gente pegar não engolãozol, né? Olha aí, ó. Ih, foi para a vida, né? Foi simbora. Vamos pegar aquelas que estão virando lá. Vamos tentar pegar, né? Já já vamos para o acampamento. Sim. Que tá assim, feiando, meus companheiros. Ali para trás, no morro ali, tá branco de chuva já de novo. Tá escuro. Fica mais um pouco aqui. E um carcá para lá para o acampamento lá. O acampamento fica lá para trás lá. E aí . Eh ? Deixamos as linhas armadas lá, deixamos lá, os tempos não sabem se abre, se dá sol, se chove né, acho que vai virar em chuva, tá complicado né, já enfeiou de novo, já deu-lhe água, deu-lhe água de novo, e agora eu vou lá pro rancho fazer um fogo no fogão da lenha lá, é melhor né, pra você ter uns peixinhos de noite, é, mas aqui tá meio, não é que tá molhado aqui, mas lá é melhor pra fazer né filho, é melhor né, melhor que aqui, aqui em roda tem um banhado aqui então né, isso lá é mais sequinho, mais alto né, a gente faz no fogão da campeira, mas é mais prático, mais prático né, e as linhas vão deixar lá, deixar lá né, deixar as linhas lá, eles pegam as traíras lá, e depois da noite vamos dar a revistar pra ver, vamos revistar né, então vamos lá, fazer o nosso peixinho lá, tomar um mate, fazer o nosso peixinho, cuidar pra não cair, tem que cuidar pra não resbalar meus amigos, tá liso que é o sabão aqui agora, pegar uma lenha no mato, já vamos tacar a lenha ali no burraio ali, fazer o mate e redalhar o nosso fiel né, é, isso é né, e vamos subir no rancho aí, isso aqui nós botemos, o cavalo não entrar aqui, não fuçar nas coisas, tem milho aqui né, a gente bota essa fita aqui ali em roda dos barracos né, e tá aí ó, o fogão campeiro, vamos tacar a lenha pra fazer o nosso peixe, tá lá os piaus, tá lá os piaus, tá lá os piaus, descongelando, tá aí nossos piaus que a gente pegou, uma cevinha né filha, ontem né, olha aí meus companheiros ó, nossos amigos não vamos poder vim comer, pra vocês comerem frito, tiver que ir embora né, mas vamos fritar, nós aqui né, tem mais duas trairinhas na lagulha, essas trairinhas também, os amigos também pegaram uns dias atrás aí né, e olha o rio como é que tá enchendo meus amigos, vamos lá e você manda uma olhada como é que tá, tá enchendo né filha, tá enchendo meus piaus, tá enchendo hein Juscel, pode, e tá lá bem baixinho né, hoje já tá desse jeito, vocês podem ver lá atrás ó, deu um metro mais ou menos de água isso, então vamos subir lá em cima, os nossos companheiros então, é deu um metro e meio mais ou menos de água, até a água já mudou a cor aí ó, no sapinho que a gente puxa ali pra lavar as coisas ali, e a louça já tava bem entordada a água na torneira, sim, olha aí ó, já tá dando espuma, espuma contra os brejos lá, isso vai encher mais ainda, com certeza, choveu bastante hoje né, e vamos simbora, simbora, e aí pessoal, vou iniciar nosso fogo, enquanto o Cintão e a Larissa vão lá pegar mais uns pauzinhos de lenha, vou iniciando aqui o fogo, tá aquele lenha no burraio, vamos lá pegar uma lenha aqui ó, e hoje tá bom, tá fresquinho, não tá um calorão, mas tá bom pra tomar um mate e ficar em roda do fogo, hoje tá bom, fritando o peixinho, na companhia de vocês meus companheiros, aí meus companheiros, tivemos que tirar o carro de lá, como vocês podem ver né, o atalador que tá aqui, a roda do carro, a gente tá de barro né, sim, patinou, a juçara e a Larissa tiveram que empurrar o carro antes ali né, vamos deixar na parte mais alta, mas tem uns cacos de telha ali né, sim, por isso que não, para a gente colocar na estrada, aí o lobisomio atrapalhou na frente da cama, esse lobisomio, não é fácil meus companheiros, mas a lida continua né, depois vamos botar uns cacos de telha aqui, aqui, vamos quebrar né, quebrar, umas telha ali que o Marquinhos trouxe ali, para mais não patinar, para sair no colchão, aí fica melhor né, vai ficar uma lenha lá, vamos lá, tá aí a lenha aqui, tá aí a lenha, vamos chamar no patrão agora, não precisa muita lenha né, para jogar um campeão, nós vamos botar nossos peixinhos né, aí não precisa muita lenha, só essa aqui já chega, tá bom né, não precisa ser muito grossa né, tá bom meus amigos, é só uns pau para a gente fritar os peixes, não precisa, não precisa muita lenha, até então, porque não está tão frio né, fresquinho, fritamos os peixes e está bom de lenha, se fosse inverno, já mudava o negócio, tem que ser uma lenha mais grossa daí. Está bom assim o lenha? Está bom sim, está ótimo. Falei para os nossos companheiros aqui, só uns pauzinhos finos está bom né, só para fritar o peixe, está vindo a Larissa com mais um punhado, choveu e eu saio que ficou as lenhas meus companheiros, vai para a área da pescaria, fechamos tudo aí, e o fogo está bombando aqui, olha só aí, olha aí, que maravilha, para já que pegou fogo no borracho, a Larissa lá, trupecou, chegou a perder a sandália já né, e vamos cortar com esse peixinho daqui um pouco né Larissa, vai passar a banha, retalharam, e a Jussara vai fazer o mate para nós, essa Larissa, e o rio está enchendo, já torduo a água um pouco. E está bom demais esse matezinho? Está bom né? Bão demais. Está bom para tomar um chimãozinho. E por mais vamos lá na linha aqui. Vamos lá na linha né, para revistar alguma coisa. Está revistadinho, parou de chover agora, é um estiado né? Eu acho que amanhã vai ser bom, olha que está. Eu acho. É, está o dia todo, chove, dá uma limpada né? Sim. Pancada de chuva né? Mas hoje a temperatura está ideal, está bom para estar em roda do fogo né? É. Fazer o nosso piauzinho frito ali, já está aí. Bom demais. Bão demais. Bão demais. Interessei para vocês, mais uma vez, o acampamento aí. A gente está, faz dias aí né? Faz o que? Faz dias que a gente está aí já. Duas? Duas? Não. Faz duas semanas já. Claro. Duas semanas a gente está acampado aí. É pior é. Sim. Essa semana aqui o Marquinhos começou a trabalhar e semana passada ele estava de férias. Hoje é quinta né? Isso, semana passada está de férias. Sim. Aproveitemos bem meus amigos. O acampamento estamos aproveitando aí na verdade né? Sim. Pegamos uns peixinhos para fritar né? Fazer a soltura de alguns né? Sim. A gente pega conforme a gente vai comer meus amigos, só um pouquinho né? É. Consumo. A maioria a gente solta né meus amigos, para se criar né? A gente tem que ter consciência né filha? Sim, com certeza. Isso aí, é verdade. Pegar somente que vai fritar né meus amigos, uma quantiazinha né? Não vai fritar né? Marga para os bichinhos. Para a vida. Para a vida, os bichinhos se criarem né? Tem que ser né? Olha só lá tá? Dando a limpada. Olha só né, para secar né? Banhado. Então vamos para a vida então meus amigos. Vamos retalhar o peixinho Jussara. Vamos lá que está na hora. É. Para nós passar eles na banha né? Isso aí né? A Larissa está ali em cima, dando uma descansada, deitada no Rancho Marquinhos ali em cima. Aham. Cansemos hoje né? Trelhar na beira da lagoa lá. É. Ajudou o pai em buscar lenha né? É. E eu tomei um mate também, não sei. Tranquilo. Um matezinho, uma chuvinha boa hoje para refrescar né? Refrescar mesmo né? Ah coisa boa. E o peixe é daquele jeito meus amigos. Como vocês sabem, o Simbrão já falou para vocês né? Aquela dica que eu dou né? Retalhar um do ladinho do outro né Jussara? Vai né? Fica show, não fica espinho né? Mais uma vez, Simbrão nunca se cansa de mostrar né? Que os amigos novos que chegam no canal ainda tem essa dica né Jussara? É verdade. Claro. Vale a pena a gente falar de novo né? Olha aí ó. Um tarinho do lado do outro meus amigos. Não fica um espinho né? É. Faz com o Piau, com a Thaíra. É qualquer peixe né? É. Os outros peixes não tem muito espinho que nem o pintado, o Jundiá não precisa. É. Esse não precisa. Não tem espinha né? Piava. Tem espinho. Piava outra espinta né? É bem retalhadinha tu não sente né? Não. Não fica nada de espinho. Tranquilo ó. Só cortando aí ó. Estourinho e taquemos no óleo depois ó. Nossa. Piava deixar com a cabecinha eu gosto de comer. A cabecinha do peixe é bastante carne. Aham. E a Thaíra é a mesma coisa olha só aí. E a Thaíra já tem mais espinho né? É a Thaíra já tem mais espinho. Mas retalhinha não fica nenhuma. Sim. Ó agora eles ta latindo lá do outro lado lá. Lá do outro lado no rio tem, acho que tem capivara né? Eu acho que é capivara. A gente vê os estralhinhos no mato né? É capivara sim aham. E eles estão ali. E agora ali? Tem um mato fechado ali meus amigos. Do outro lado ali. Do lado do rio é. As pareia muqueta liguei lanterna. Eu só dava o olhinho dos bichos do outro lado lá. Aham. Legal. Estourando a macega lá. Estourando os brejos lá no meio do mato. Acho que é capivara. Eu acho. Esse é o meio latino. O Boris sentiu o cheiro ali. Começou a coar né? Louco pra caçar. Louco pra caçar né? Não caçar nada. Caçar nada. O negócio é caçar carne na beira do acampamento né? Aham. O Boris é valente. O Boris pode... O Simpão ta brincando. O Boris não tem medo né? Não. A Mora já tem né? A Mora tem medo né? O Boris não pode ver um barulho no mato. Ela dá uma latina mas ela volta pra trás né? O Boris meus amigos. O Boris quando dá um barulho no meio do mato. Ele sai correndo no meio do mato. A gente tem que chamar né? Que as vezes pode ser um uriço ele se espinhar né? Deus lhe. Quem de vocês tem cachorro que mora no interior vocês sabem né? Cachorro não sabe diferenciar o bicho que tem espinha e não tem né? Sim. O uriço pega então tá feito né? Só espinha na boca né? Vamos embora. E vamos embora. Mais uma vez ó. Retalhadinho. Choveu mas a lenha tá seca meus amigos. Choveu a manhã toda ali mas a lenha tá seca. Fomos quantos dias sem chover né? Sim. Tá sequei. Pegou que é uma beleza. E aí? Tá na mão? E aí filha? Descansou um pouco ó? Aham. E aí? Até duas. A Liz perguntou se o Simpão tinha na mão até duas. Aham. Uma só não adianta. Tem que ser duas. Tô brincando. Tô brincando. Não preciso. Pai já tá terminando de retalhar aqui. Quem voltar descansar vou voltar lá. Ah tá aqui um pouquinho. A hora que tiver pronto vai dar um grito lá né? Aham. Aí tu vem correndo. Só cuidar para não cair da escada. É? É. Tá bom. Tá refrescou né? Ah tá friozinho é? Depois vamos lá nas linhas né filho? Vamos lá? Vamos lá. Vamos revistar tá lá. Aham. Alcança a bacinha Jussara. Vamos lá colocar os peixinhos aí para já. Temperar né? Para o salzinho. Vamos lá temperar agora mas veja. Vamos adicionar o disco já. Bora. Vamos lá passar eles na banha né? Tá temperando eles agora e passando a farinha. Vai dar um fritão. Vai né. Fritada boa. Olha só. É aquele jeito meus amigos. Aquele jeito. Só com salzinho. Salzinho fino e mais nada né? O peixe fica gostoso. Aham. Isso. É outra coisa que o Simpro não cansa de falar. E a gente tempera o peixe aqui só com sal. E não botemos muito sal não meus amigos né? A gente bota só um pouco e depois adicionamos de pronto o salzinho em cima né Jussara? Isso aí. Depois do peixe pronto botei mais um pouco de sal. Fica gostoso daí. É gostoso. Faz para vocês verem meus amigos. Não bota tanto sal no peixe. Deixa para eu botar depois de pronto. Aí aí Jussara já está botando o disco aquele do Marquinhos. Gostei desse disco que é do Marquinhos. Bom né. Vou perguntar para o Marquinhos se ele não quer. Não quer vender para o Simpro não aquele disco aí né? Já fizemos um negócio. O que é que tu acha uma companhia? Fala para nós aí. Ah não vai né. Não. Faz tempo que ele tem. É. Ele mesmo falou né. Na hora que querer usar pode pegar. Dizem que pouco usa né. É verdade. Ah mas nós vamos usar Marquinhos. Pode deixar que nós usemos. Enquanto nós estivermos aqui nós vamos usar. É. Tem bastante utilidade ele. É. Melhor que o nosso. É. Ele é mais público né. Aham. Bem temperadinho. Muito bom. No jeito. No jeito. É aquilo que o Simpro não fala né. Bem retalhadinho. Só com um pouquinho de sal. A dica do Simpro não. Só um pouquinho de sal né. Deixa para botar o sal depois de pronto para vocês verem né. E tem a dica daquela também né. A farinha a gente está colocando aqui porque é no rio. Não dá sujeira em casa né. Nem em casa né. É verdade. E se for em casa bota dentro de uma sacolinha e chacoalha elas. É. Chacoalha dentro de uma sacolinha os peixes fica. Mistura bem. Fica bem misturadinho. Fica no jeito olha aí ó. Aqui no rio a gente faz assim ó. Vai voar um pouco de farinha mas é. Mas é na beira do rio não suja nada né Jussara. É verdade. Cai no chão aqui né. Já em casa a gente bota dentro de uma sacolinha e chacoalha aí ó. Olha aí a empanadinha ó. E a banhinha está aqui. Só esperar Jussara aí com a banhinha aí ó. Olha só. Esquentar. Só esquentar a nossa banha aí ó. A gente fez com óleo nessa semana ali mas não é que nem a banha né. Saudável né Jussara. Vamos fazer com a banhinha assim. É verdade. Melhor bem melhor ali ó. E o peixe está empanadinho aí ó. Olha isso que tá. Deu. Tá bom assim. Esperar tacar ali fogo não boa. Não. A gente não precisa tacar mais fogo. Tá bom né. Boa abraça aí. E nossos parceiros e nossos companheiros estão aqui ó. Amor e Boris ó. Está quentinho. Está quentinho ali. Já está quente a banha Jussara? Já está boa. Então vamos tacar ali. Vamos lá. Olha só. Não estava tão quente mas agora termina de esquentar né. Não. Lá um pouco pegou ali. Hoje a Jussara vai fritar o peixe. Hoje é eu. Dona Jussara vai fritar. Então temperou? Retalhou? Sim. O resto é comigo. O resto é com ela. Mais uma vez oferecer para vocês. Esse peixe frito aí. A rata quente agora. Termina de esquentar a banha. Olha essa fogueira aqui ó. Agora se não fritar não frita mais hein Jussara. Não, não, não. Agora pegou fogo. Olha só. Tudo bom. Bão demais. Se melhorar estraga né. Exatamente. Piauzinho, trairinha. Gostoso demais. E a Larissa já desceu hein meus amigos. Veio só pelo cheiro do peixe frito. Ainda mais se ela está na parte de cima. Sobe o cheirinho para cima do barraco. E olha só meus amigos. Já está douradinho. Já está né. Mais um espetáculo de peixe frito aí. Na beira do rio. Mais uma vez oferecendo para vocês sempre. É verdade. Olha aí. Douradinho. Piauzinho aí. E a trairinha. Mais um peixe frito já está me dando água na boca. Olha só a trairinha aí. Coisa mais linda que está ficando. Então dá para mim ela aqui. Não. Esperar dar uma vitadinha. Está muito quente. Está muito quente né. Está quase no ponto. Está quase no ponto. Está uma maravilha. Show de bola. Uhum. Agora a Lorena está botando arroz aí. E feixe tudo. Fazer uma saladinha depois. Feijãozinho. 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 Sobrou nos outros dias né. Sim. Estava no freezer. E já já estamos voltando com tudo pronto. Isso aí. Batendo boa aí meus companheiros. Com certeza. E já está a última fritada meus companheiros. Eu ia mostrar tudo pronto. Mas resolvi mostrar. Mas botando a última fritada. E experimentando. Quer experimentar Larissa? Aham. Eu experimento aí. A Larissa quase não gosta. É. Isso está provado filho. Está quente. Está quente. Está quente. Aquele jeitinho que nós soubemos fazer meus companheiros. Olha aí ó. Torradinho. Hum. E crocante. É. Ficou bom ou não ficou filho? Ficou. Uhum. Bom demais mano. Provado. Todos os amigos né. Que a gente sempre diz. Sempre faz um peixinho gostoso. Mas cada um tem um jeito diferente de fazer né. Sim. É verdade. A gente gosta de fazer assim ó. Retalhadinho eles né. Como a gente falou. Aham. Botando pouco sal. E depois largando o salzinho por cima mano. Isso daí. Então bora se servir meus amigos. E muito obrigado pela companhia de todos né. Isso aí. Mais uma vez em nossa companhia. A todos os nossos amigos inscritos do canal. E aqueles que chegaram agora também. Muito obrigado né. Muito obrigado de coração. Deus abençoe o lar de vocês. E fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus meus amigos. E estamos aí ó. Uma saladinha de tomate com aquele peixinho frito. Que beleza. Olha só que maravilha. Mais uma vez. Olha aí. No ponto meus amigos. Faz tipo vocês verem aqui ó. Bom demais né. Bom demais. Obrigado meus companheiros. Muito bom ter a presença de vocês conosco aí tá. Com certeza. Compartilhando o melhor que tem da vida. As coisas simples da vida. E da natureza meus companheiros. Valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.